Olá meus amigos aqui dos canais mania de tv um box show de prêmios e canal tá ligado primeiramente obrigado por vocês estarem aqui nos nossos canais meus amigos a dica de hoje a gente vem trazer e a gente tem alguns pedidos aqui é qual microfone que a gente usa que a gente usa para fazer as gravações então eu trouxe para vocês esse microfone que já tô usando há um bom tempo eu não comecei com ele mas a partir do momento que eu passei para esse microfone eu não sair mais até hoje eu tô usando ele que é muito bom e é barato também e ele vai ficar o link na descrição aqui da gearbest caso você se interesse então vamos lá é o microfone condensador o bm 800 então esse aqui que eu tô te mostrando é a foto principal dele vou estar te passando algumas características dele aqui que está no próprio site às vezes você não consegue fazer a tradução aí vou tá falando para vocês a características principais ele adota o controle de circuito eletrônico e a cápsula do diafragma banhado a ouro destacando a sua textura projetado para minimizar o ruído de fundo e isolar a fonte do som principal tem uma ampla resposta de frequência que faz com que as performance vocais saem claras naturais e vibrantes tem um plug de 3,5 milímetros que é adequado para a maioria dos pcs ele é para você tá ligando no seu pc no seu tá no seu computador ele não funciona em celular e tablet porque ele precisa da energia né para poder tá usando você vai usar no seu seu notebook ou no seu pc a montagem é de construção metálica projetada com uma espuma que acompanha ele e protege o microfone certo é a capa de espuma ela também reduz o ruído para garantir um som mais claro para você tá falando é ideal para estúdio a para gravação de voz karaokê e assim por diante aí vem algumas a observações importantes que é esse microfone condensador que só vai funcionar com um dispositivo que fornece energia suficiente para ele aquilo que eu te falei então é no celular não funciona num tablet também ele não vai funcionar e vai funcionar no seu pc ou no seu norte quando conectado a um computador desktop o microfone condensador é poderá ser usado sozinho agora quando conectado ao laptop conecte o laptop à tomada elétrica e use a um phantom power um amplificador de 48 volts a para obter energia suficiente se o som não estiver claro e alto o suficiente então você precisa estar ligado à energia certo se você tiver um dispositivo que não puder fornecer energia suficiente quando o quando você está usando o amplificador um mixer a o volume do som poderá ser muito baixo você vai conseguir usar direito então você achar que está estragado alguma coisa mas não ele precisa de uma fonte a interna é do próprio pc do próprio norte para estar sendo usado não pode ser usado e com o telefone celular ou tablet aquilo que já tinha dito pra vocês se você quiser o melhor efeito de som use uma placa de som quanto mais poderosa essa placa de som melhor o som que você vai obter e quando for gravar a faixa o microfone do amplificador para evitar o ruído a de gravação devido ao amplificador então aquele ruído fino que fica você afasta ele um pouco para poder estar usando essas são as principais recomendações e na sequência que agora eu vou estar deixando o vídeo do um box que a gente fez aí para você ver direitinho o que acompanha esse aparelho e qualquer dúvida você pode entrar em contato comigo ou diretamente com o pessoal da gear best que vai te responder aí a imediatamente no meu caso é que às vezes demora um pouco mas devido aos trabalhos na medida do possível está te respondendo certo esse vídeo que eu fiz foi gravado com esse microfone e se você se interessar pelo produto na descrição desse vídeo também que eu tô você está assistindo eu tô deixando o link para você ser redirecionado e ver mais as informações que você precisa então na sequência agora fique com o vídeo da boxe e eu agradeço por você ter visto esse vídeo se você gostou só peço que você desceu joinha de um like se inscreva acione o sininho ali para você está recebendo as nossas notificações um grande abraço até os nossos próximos vídeos aqui dos canais mania de tv um box show de prêmios e canal tá ligado e na sequência fique com a boxe desse microfone o bm 800 eu acabei de receber aqui a encomenda que eu pedi pedi ali do dia best é um microfone microfone para a gente poder usar aqui no canal e eu vou estar começando a abrir aqui para mostrar para vocês esse um boxe meio rapidinho aqui para a gente ver então vamos lá acabou de chegar levou em média pessoal levou 58 dias a data que eu fiz a compra até hoje aqui que o correio acabou de que me entregue ele aqui então vou tá fazendo um boxe aqui mostrando para você o microfone que a gente viu ó você vem aqui tá aí ó a caixa do bichinho vem uma nota dele primeiramente um pouco do lado e agora vamos abrir para a gente ver a caixa mesmo que sim né por dentro vem um pouco amassado aqui pessoal esse é o microfone que a gente está comprando para usar agora aqui no canal vem uns folhetosinhos certo e aqui vamos direto no microfone mostrar para vocês o bichinho é pesado muito bonito ó esse é o modelo a bm 800 que a gente vai estar usando aí agora para fazer os vídeos para vocês então veio o microfone que eu estou mostrando aqui para vocês aqui uma espuma ou pop filter como vocês queiram depois eu vou estar mostrando aí nos próximos vídeos a gente vai estar fazendo e isso daqui que é a aranha aranha pessoal é aquele itemzinho que a gente coloca o microfone aqui para colocar ele no pedestal vamos ver aqui mais ou menos para você ter uma noção seria se é de cá ou de cá ainda não sei como colocar aqui eu vou ver se é depois de a gente mas é mais ou menos esse caixa que se faz aí a aranha é para ser usada juntamente com o microfone então veio a aranha também e o cabo a gente está ligando ele no computador de um lado ele tem essa saída do próprio microfone e do outro aquela o pino 3.5 certo a gente vai poder estar a gente vai estar usando isso aí agora nos próximos vídeos vocês vão ver então meus amigos por enquanto hoje é isso é um bom B1 b1 box aqui nesse desse microfone que a gente adquiriu espero Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma